Tchau ragazzi e ragazzi, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. E hoje tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês. O tema de hoje, né, é... vou fazer sobre as 5 coisas que eu mais sinto falta do Brasil. Se você já tá aqui na Itália ou em qualquer outro país por aí, por esse mundo afora, você vai entender muito bem esse vídeo, você vai lembrar das coisas que você também sente falta no Brasil. E vai dar mais saudade ainda, né, porque não tem muita coisa pra fazer. Mas é isso, gente, se vocês gostaram, vem comigo. Então tá, gente, a primeira coisa que eu mais sinto falta do Brasil, não dá pra negar, né, que é a comida. Tem muita comida que eu sinto falta. Lógico que a comida que a minha mãe e meu pai fazem é o que eu mais sinto falta. E... em tudo em geral, até o arroz e o feijão deles é ótimo, né, não dá pra negar. E... e outras coisas diferentes que não tem aqui que eu não sei fazer, tipo o pão, agora eu já aprendi a fazer, né, que é uma coisa que só a minha mãe... Eu gostava muito do pão da minha mãe e só a minha mãe sabia fazer. Como a necessidade falou mais alto, eu resolvi aprender a fazer e graças a Deus tá super bom agora, porque no começo tava bem ruim, né. Mas hoje eu tô bem melhor, a prática leva à perfeição. Então isso me dava muito... eu tenho muita saudade de algumas coisas. Algumas coisas, se você já mora fora do país, você vai saber que tem estrangeiros aqui na minha cidade, perto da minha cidade, tem os chineses, que eles têm uma lojinha. E aí tem muita coisa importada. Tem pão de queijo, é uma caixinha de pão de queijo pra você fazer. Tem farofa, tem farinha de mandioca, tem alguns sucos, tem guaraná, tem algumas coisas, assim, leite condensado. Só que leite condensado você também encontra em mercados aqui. Então alguma coisa, assim, que você não encontra em mercado, você encontra nessas lojinhas de chinês, tem indianos, africanos, cada um, cada lugar tem um. Então algumas coisas a gente consegue se salvar lá. Mas que nem, assim, tapioca, que é uma coisa que eu sinto muita vontade de comer, às vezes, assim, naquele café da manhã e tal. Aqui não tem. Então eu já coloquei na minha listinha pra minha mãe trazer do Brasil pra mim, porque é uma coisa que eu sinto bastante vontade, assim, bastante saudade. Paçoquinha é outra coisa que é muito bom, que eu adoro e aqui também não tem. Alguns chips, né, besteiras, assim, que às vezes é os chips daqui. O que eu mais como aqui é aquelas batatinhas, porque não tem muitos chips, assim, que, na minha opinião, que eu gosto lá no Brasil. Aqui não tem nada, assim, parecido. E a pizza é diferente, é óbvio, a pizza daqui é totalmente diferente da do Brasil. O do Brasil é cheio de recheio, tem a borda e um monte de coisa. E aqui é diferente, né. E o Subway também, eu amava ir no Subway lá no Brasil. E aqui, por mais que tenha Subway, não tem os mesmos sanduíches, porque vai variar dependendo do local, né. Então, o que eu mais gostava no Brasil, aqui não tem. Então, são coisas que eu vou comer só quando eu for pro Brasil, não é mesmo? Mas essa é uma das coisas que eu mais sinto falta do Brasil, é a comida, assim, que dá muita saudade, às vezes, assim, daquela vontade de comer aquela coisa, assim, daí você pensa, puxa, não tem aqui. Daí você tem que ficar na vontade mesmo, tem que fazer. A outra coisa que eu sinto muita falta, na verdade, acho que até essa eu deveria ter vindo em primeiro, né. Mas como eu sou uma pessoa que come muito, então a comida vem em primeiro. Mas eu sinto muita falta da minha família, dos meus amigos. Isso é uma coisa que é inevitável, você não sentir falta, porque é uma coisa que faz, assim, muita falta mesmo. Às vezes você quer conversar com a sua mãe, eu converso com a minha, assim, por videochamada, mas aí, às vezes, hoje eu posso, ela não pode. Daí a gente tem que sempre se programar antes, falar, ó, amanhã você vai poder, e sexta, sexta você pode, sexta eu posso. Daí a gente combina pra gente se falar em tal dia, pra gente poder botar o assunto em dia. E, às vezes, você não lembra de tudo que você queria falar e tal, mas é assim que você vai levando. Amigos é aquela coisa que, uns que você vai falar realmente, e outros que você não vai mais nem falar de vez em quando, vai vir falar alguma coisa, vai vir te falar um oi, perguntar como é que você tá. E você também, ao mesmo tempo, vai mandar mensagem pra eles, mas é muito difícil. Alguns amigos você perde realmente o contato, porque não tem, não tem muito o que fazer, é uma coisa natural, né. E a família, a família é essencial, eu amo muito a minha mãe, meu pai, minha sobrinha, eu já tenho três sobrinhos já, mas a minha primeira sobrinha, eu sou muito apegada com ela. E ela é a que mais eu sinto falta, os outros eu ainda nem conheço, então sinto falta por não poder estar presente, mas me faz mais falta eles que eu já tinha mais convívio, né, e tal. E... então essa é a segunda coisa que eu mais sinto falta do Brasil. Amigos também, porque às vezes, volta e meia, sei na casa de alguém, ah, vamos comer uma pizza, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos tomar um tererê, vamos fazer tal coisa, tererê lá do sul, né, não sei se todo mundo conhece, né. Mas a gente sempre faz alguma coisa, uma pipoca, vamos assistir um filme, fazer um cachorro quente, e isso faz muita falta, às vezes você tá prezando aquela companhia e tá longe, daí você não tem o que fazer. Então faz muita falta sim. Terceira coisa que eu sinto falta são os programas de TV. Gente, isso é... chega a ser idiota, assim, sabe? Mas eu sinto muita falta, tem programas que eu assisto ainda pela internet, né, Masterchef, eu tava assistindo, assisto pelo YouTube. Agora tinha o Big Brother, eu nunca gostei de Big Brother, gente, mas quando você tá longe, você não tem nenhum programa pra você assistir, você sente saudade de assistir Big Brother. E eu assisti na época que passou, eles colocavam no YouTube ainda e tal, hoje eu acho que nem coloco mais porque mudou bastante coisa no YouTube. Malhação eu assistia pelo YouTube. Então, assim, muitas coisas, muitas coisas eu vi pelo YouTube, então às vezes dá muita saudade, até às vezes eu assistindo Big Brother passava uma propaganda do Brasil. Cara, eu nem pulava a propaganda, eu deixava porque eu queria ver as casas Bahia falando dos preços, das coisas que eu sentia saudade. Pensa só que besteira, mas era uma coisa que eu sentia saudade. Hoje eu já não sinto mais, mas logo no começo que eu cheguei assim, nossa, eu sentia muita saudade de assistir programas brasileiros. Hoje eu assisto Masterchef e algum outro só, mas nada, entendeu? Mas assim, logo no começo que você fica assim, você liga a televisão e você não entende nada do que tá sendo falado ali, você sente uma falta assim, sabe? Você fica pensando, meu Deus, eu não entendo nada, cadê aquele programa que eu gostava e agora eu estaria passando aquele programa lá no Brasil e eu não tô assistindo. Então faz sim uma falta, né? Outra coisa que eu sinto falta, eu sou uma pessoa assim, se eu gosto de um perfume, eu vou querer usar esse perfume acho que a minha vida inteira. A não ser que eu conheça outro perfume que eu goste mais do que aquele que eu já tô usando. E eu tenho, eu sou muito apegada naquele gel feminino da Boticário. E aí aqui, meu, eu trouxe do Brasil o meu e provavelmente vai acabar um dia e eu vou ter que pedir pra minha mãe me mandar ou eu vou ter que caçar nessa Itália ou outro porque eu não sou muito dessas pessoas que ficam, ai, qual perfume é bom e saio cheirando tudo quanto é perfume. Eu sinto em alguém e pergunto que perfume que é e eu gosto e eu vou atrás, mas assim, é muito difícil ser pra comprar perfume. Então, esses produtos de beleza que eu já estava acostumada a usar no Brasil, que eu chego aqui e não tem, ou que eu chego no mercado, eu não entendo nada porque tem tantos produtos de beleza aqui. Eu não entendo bolufas nenhum muito com aqueles produtos, às vezes eu fico vendo, ai, isso aqui é pra tal coisa, isso aqui é pra tal coisa, eu fico pensando, gente, pra que que servem todos esses produtos que eu nem sei. Então, assim, alguns produtos de beleza que eu já conhecia no Brasil e que aqui não tem, eu sinto falta também. E por último, mas não menos importante, oh, o uísque, sossega! Por último e não menos importante são os shoppings, que aqui na Itália, aqui onde eu moro principalmente, que é uma cidade menor, não tem muitos shoppings. Tem os famosos centro commerciale, porém não é igual, né, você vê que não é a mesma coisa que os shoppings que a gente ia, quando eu ia pra Maringá, em Toledo, não vamos nem falar nada, porque em Toledo não tem muito shopping mesmo, porque é uma cidade bem menor. Mas em Maringá, quando eu ia pra cidade do meu marido, gente, o shopping de lá de Maringá era incrível, sabe? Três pisos, dois pisos de shopping, escada rolante, um monte de coisa. Então, assim, isso, e você vir pra casa, assim, te dá um choque, tipo assim, e aí, o que eu faço no final de semana? O que a gente vai fazer no final de semana? Porque lá a gente sempre ia pra shopping, né? Então aqui, não ter esse lazer de ir pra shopping é estranho, você sente falta também. Que é uma coisa que passava o nosso tempo, né, a gente ia pra shopping, ficava olhando, por mais que a gente não comprasse nada, né, porque pobre é assim, só vai pra olhar, mas pelo menos a gente ia e olhava e passava um tempo, né, e tomava um sorvete e tal. Então, a gente já foi a alguns shoppings aqui mais longes, já fomos um em Padova, e acho que só em Padova, que foi o maior, assim, que parecia muito com o lá do Brasil. E os outros eram menores, tem Castelfranco aqui, mas é menor, não se compara tanto ao do Brasil, né. Mas então é isso, gente, essas são as cinco coisas que eu mais sinto falta do Brasil, eu não sinto tanta falta de outras coisas, realmente são só essas cinco mesmo, eu fico pensando o que mais que eu sinto falta, mas não tem outra coisa que eu sinto falta, assim, que eu me lembro no momento. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu curtir, deixe seu comentário, pra mim saber o que vocês sentem falta do Brasil também, se você já está fora do Brasil. E é isso, gente, se inscreva no meu canal e até a próxima!